Bom, eu não posso decidir, se eu dançar ou se eu morrer? Eu não posso decidir, se eu dançar ou se eu morrer? E aí galera, beleza na área? Bem vindo a mais um vídeo do Armandona Nerds, o canal Nerd mais do Nerds do Brasil. E vamos lá para um evento que teve de 3 anos da Abravenger, guild que eu faço parte no Summoners War. Que aí a gente fez uma Summonada, aí hoje você vai entender porque a gente chama de Summonada, porque não vem nada de interessante. Obviamente vai ter alguma coisa ou outra ali, então você fala, nossa meu Deus, que coisa, mas basicamente pouca coisa está valendo. Então ali, você está vendo aí o aquecimento, todo mundo excitado, querendo abrir seus futs. Os futs são aqueles monstros que vem, a gente sabe que não vai servir para porra nenhuma no momento. A não ser o pá, e vamos lá que vai começar. Fiquei feliz quando atualizou a rotação, porque mirei no verde e vocês vão ver o que vão vir. Então começou lá, pergaminho, olha lá, olha que bonito o lobisomem, olha lá, olha, olha lá. Só faltava agora vim, o de água. Mas obviamente a Troll2us, ela não trollou tanto que veio um mamute pequenino. O que mais? Depressão, olha, não tem raio, olha lá. Gatinha que luta Kung Fu, olha lá, olha só, olha que bonito, não tem raio. Aí pro campeão, se for bem bombado, dá pra trollar um pouco. NishikwIt, guarde bem esse roxinho. E aí depois dela veio o Ken. Deu nada, não brilhou. Beleza, essa armadura, não está aqui não. Opa, olha esses raio. Olha esses Raios de trollagem Até gosto de sucubos Pá, fogo, mas Não sei o que eu posso fazer com ela no momento Sendo que o uso principal dela já foi Aí dá aquela conferida Pra ver na aparicionada da galera Tudo bem Aí a gente tem que voltar Olha ali mano, o pano do Orion Por que não aqui né, troll to us Então vamos lá, mais 7 Olha só, que bonito Outro lobisomem Que mais Se tivesse pelo menos os lobisomens Light Dark Eles teriam bem outros agora O Orion Hunter Também não vou usar agora Apesar que tem um principal pra usar Se não me engano é esse de fogo mesmo Aí vem dois caçadores, não sei pra que E aí E aí, olha só, a salamandra Pra que? Nem uso Também é fusão Aí armadura viva de vento Aí já é melhor Essa aí eu já vi ela trollar Usando em outras contas Aí sei que se fizer o serviço direitinho Ela pode brilhar A fada Mé É que a de fogo eu nunca usei né Gostava muito de água Que já virou food há muitos anos E a vaca Aí o desespero Vai no cristal Porque vai brilhar Vai brilhar Mentalizei e Troll to Us É o Harg Mas o Harg ele é um bichinho chato Então tem um outro guardado Vou Volpando ele Aí agora É o caminho que eu fiz Vamos lá Os ventos Usão, tudo bem Futuro food Progamente pro Amã Outro mamute pequenino Que é a A troll to Us Ela ama Nos zoarem Pergaminhos A múmia Só me faz lembrar O falcão com o Massacration Cantando The Mummy Nada mais Ceifador Ceifador guarde ali Também a imagem do Green Reaper Porque mais pra frente Vai Vai dar bom É o Farqueiro Se elfos não estão sendo bons Nem Dungeons & Dragons Imagina num joguinho Que tem coisas Tipo Vikings Aí vai pra água Opa Olha só Esses raios Olha esse Raios É o básico Eu não tenho a mínima ideia De fazer com ele Mas Tá guardado né Tudo 4 estrelas que vem Seja bom seja ruim Eu deixo guardado Aí vê lá Galera Faz o que? Galera nem Nem apareceu mais nada Desde aquele Panda né Olha Uma Hell Age E pra nós Pra nós Nada Muito trollagem Olha 555 Henshin Aí faz aquela oferenda Vem com o Soldier Aí volta Deve ter feito Esqueminha Só que eu vi esquema Depois Que também Deve ter pensado Já que tem a estatística De 1 a cada 11 Mas Tudo bem Em Summon Nada Futuro A Arpia Quando eu fiz fazer A de fogo Então Provavelmente Skill up Agora Agora é hora É hora de ser trollado A primeira pedra A primeira pedra Crack Crack Veio mais Crack Aí na segunda Segunda leva De pedras Olha que ruim Que ele tá dando Uma travadinha Que quando eu tava jogando Todo mundo Resolveu ficar Chamando no WhatsApp Aí mesmo Aí mesmo com a versão web Aberta Não deu uma aliviada Mais predas Mano Porra meu O bagulho Foi bem Mamute Foi lindo Foi lindo Estão vendo Dois brilhos Dois brilhos Ovidosos O ursão Da guerra Se bem que O Aman Por exemplo É mais um clérigo Nogami Não sei Nem se o de água É bom Ou não De fogo Ainda tem Sutilidade A de luz É quem brilha Mas mirando Verde Ver porra nenhuma Aí vai lá Vocação de luz And Escuridão Agora É a última reta Pra Dar bom Olha ela Não sei o que ela faz Mas Vamos ver Aí Retinado Nessa linha De pergaminho Nossa Se fosse o Aman Que eu ia ficar Meu puto Depois de tanto esperar E no último Final de semana Ter conseguido Juntar os pedaços Dele Se fosse o de trevas Que era bom Ver Ver o inverso Porque o ursão Tinha que vir De luz E o Mamute Tinha que vir de trevas Inferno de luz Ele é o que Tem Shinhan Cegando os outros Não sei o que ele faz também Isso aí me chamou atenção O que é foda É que tem skill dele Que ele bate E perde HP Não entendi bem Por que disso Ó Forte abraço Esse menino tá um raio Só foi ele aparecer Que olha Olha Esse raio Olha Que bonito Aí eu realmente Daquela pintada Pra mostrar depois Garantir a Veracidade Esse foi o melhor Até o momento A ver se aparecia Pra ver se tinha reação Não sei se tava aparecendo A galera Três raio Só depressão Essa é a vida O jogo é legal Mas se acostuma Se você Tá vendo o joguinho Vai Nossa Que bonito O jogo Que legal Esses bichos Tudo Esse mundo De RPG Servou Vai ser Tipo Jacaré O que Que eu vou fazer Com esse jacaré Caralho Foda Que é de luz A gente acaba Guardando Porque é Raridade Lighting da arca Olha lá Vem no game Errado Mas também Dane-se Já tem um certo Full skill Ou em campeão Que eu não sei O que ele faz Onde entra A maioria Porque você não vê Normalmente Aí sim Esse green Heap Eu fico chato Pelo menos Na inteligência Artificial Ele é Chatão Aí Daquela Passada Olha lá Tanto de coisa Que ainda tem Poder invocar E tem coisa Que vem ali Porra Mano Aí Agora vai brilhar De qualquer jeito Ser bom Pode ser ruim E Foda Eu não sei O que fazer Me falaram Ele é bom E necro Não sei Veremos Foi isso aí Galera Se você participou Comenta aí O que você tirou De bom Nela Se inscreve Deixe joinha Clica no sininho Nos vemos No próximo vídeo Falou Tchau